Pessoal, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem aquele like e eu tenho um desafio pra vocês. Eu desafio vocês comentarem aí, hashtag aranha e também vocês deixarem o like até eu cair lá embaixo. Olha só, quem conseguir, comenta, eu consegui que eu vou dar um amei no seu comentário, vou falar com você, vou mandar um oi pra você, fechou? Então vai todo mundo agora, se você for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho e aproveita e segue também no meu Instagram que tá aqui na descrição, fechou? Então vamo lá, é um, é dois, é três e vamo galera, deixa o like que esse plane é muito alto e é nóis galera. Comenta aí se você conseguiu e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e vamo lá galera. Ai ai, essa coisa de virar herói foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Olha só onde eu posso tá chegando, eu tô em cima dos maiores planes da cidade, eu tô tendo uma vista perfeita de toda a cidade. Olha só que maravilha, mas eu tenho que ter cuidado com isso né. Porque imagina só, as pessoas começam a descobrir que tem uma pessoa que tem poderes na cidade, eu acho que não seria algo normal né. Então eu já tenho que aprender mais a usar esses poderes, porque tem alguns que eu não sei usar bem ainda. E o único que eu sei usar mesmo é esse de tacar a teia e pronto, mas eu acho que isso aqui eu consigo fazer mais do que isso. Não sei também né, eu tenho que depois aprender a usar esses poderes, eu tenho que treinar isso. Mas antes de eu fazer isso tudo, eu preciso de alguma coisa pra poder, pra mim poder, sei lá, disfarçar. Que é alguma roupa pra mim, sei lá, ter minha identidade aí de herói né, de homem-aranha, que foi o melhor nome que eu escolhi. Meu Deus, eu sou um gênio. Guardar em segredo, porque se eu ficar, sei lá, usando isso e sei lá, acabar que alguém descubra. Se eu ficar, tipo, como pessoa normal, como eu tô aqui. Agora é bom, tá noite, tá madrugada, a pessoa tá, tá todo mundo, tipo, dormindo. Então não vai ser perigo alguém pegar e acordar. E também aqui é mais parado, ó, você tá, é um local mais parado perto da minha casa, ainda bem né. Então, aqui eu não posso correr risco, mas e se eu precisar, sei lá, ajudar alguma pessoa? Se eu precisar, sei lá, em, vai, sei lá, em um roubo de banco e eu vou lá e eu posso salvar. Inclusive tá ficando até dia, né, então, acho que é melhor eu voltar lá pra minha casa. Uou! Caraca! Eu tô, eu tô ficando cada vez mais com medo desses poderes, hein. Queria falar não, mas, né, ai, ai. Mas é cada coisa de uma aranha, né. Olha só, uma aranha humana, imagina só. Ai, ai, pera. Oh, yeah! Ha, ha, mano, isso aqui é muito da hora. Cara, sério, 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 isso é muito da hora mesmo. E ainda tem uma velocidade muito alta. Olha só, caraca, não, sério. Parece que a aranha é melhor que, melhor poder que uma pessoa poderia ter. Porque eu posso correr rápido, eu posso sair tacando teias e, olha só, yeah. E eu posso fazer isso tudo. E eu só preciso de um disfarce. Eu só preciso disso. E agora eu já não sei nem onde eu mais já tô. Caraca, eu perdi minha própria casa. Ah, eu preciso adiantar o passo. Antes que, sei lá, né, vai que eu solto um hotel sem querer e... Ah, não. Chuva, não. Tem tudo pra piorar, né. Quando eu começo a fazer alguma coisa... Aí eu começo aqui. Chuvei, chuvei. Quando eu... Ah, caraca. Preciso voltar pra casa. Preciso encontrar minha casa de volta, né. Eu acho que é por aqui. Só eu ir aqui é porque eu não quase me mando por essa parte da cidade. Ah, será que se eu tacar teia, eu consigo... Eu consigo, sei lá, adiantar meu passo? Oh, isso. Ah, yes. Caraca, isso aqui é muito bom. E aí eu... Nossa, eu preciso chegar em casa logo. Porque aí eu... Eu começo a bolar a minha nova roupa. A minha... É, uma roupa. Eu tô precisando disso. Tô precisando de uma roupa de herói. É, uma roupa... Sei lá, pra me disfarçar. E eu acho que tem alguns panos lá em casa. Que é um tecido mais flexível. Que é o que eu vou precisar. Aí eu pego e começo a fabricar a minha roupa. E eu quero ver como vai ficar essa nova... Uma armadura, né. Pessoal, eu... Eu, como um herói... Ainda me enxerguei em casa. Como um herói, não tem uma roupa adequada. Então, eu tenho que ter uma roupa adequada. Mas antes de tudo, deixa eu ver o que tá passando aqui na TV. Tá passando aquele e-mail. Ah, e aí deixa eu ver se tem alguma coisa de notícia. Não tem. O canal de notícia tá off, off. Tá, eu vou virar no computador se tá tudo ok na cidade. Porque, né, como eu sou um herói, eu preciso... E eu vou aproveitar e vou encomendar alguns panos aqui na internet pra mim poder... É, pra mim poder fazer. Porque eu acho que os que tem aqui em casa não vai dar. Pera. Pelo visto, a cidade tá tranquila. Só teve um assalto mais cedo. Que a polícia conseguiu resolver. Então, tá tudo ok. Então, eu vou encomendar aqui os tecidos. Deixa eu imaginar uma cor que seria legal. Uma cor que seria legal pra mim é ser... Eu acho que um vermelho com azul. Que é as cores que eu mais curto. Inclusive, até minha casa é vermelho e azul. Então, eu vou escolher essa cor mesmo. Pera. Aí, pronto. Agora é só esperar chegar. Eu coloquei pra chegar muito rápido. Então, é só eu sentar aqui no meu sofazinho. Tranquilão. Vou assistir um rime. Um rimezinho. Opa. Aí. Até chegar. Haha. Nossa senhora. Esse rimezinho tava tão chato que eu dormi. Nossa, até a chuva já passou. Olha só. Deixa eu só desligar isso aqui, vai. Porque tá cada vez mais chato. Ipa. Eu acho que já chegou a me encomender, hein. Caraca. Ela sim. Boa. Deixa eu pegar aqui a caixa, então. E eu já vou entrar. E já vou começar a fazer minha roupa. A minha roupa de herói. Ainda bem que tá todo mundo aqui na casa viajando. Porque imagina só. Eu, eu, né. Eu tá aqui. E alguém vê isso aqui. Não pode, né. Deixa eu colocar essa caixa aqui. E aqui tá as coisas. Eu só preciso. Tá. Eu preciso. Eu preciso em algum lugar que tenha máquinas de costura. Mas eu não posso ir lá. Eu devia ter comprado uma máquina também, né. Tá. Eu vou costurar essa aqui à mão. É. Eu vou aprender a fazer isso. Minha minha tia me ensinou já. Então. Isso não vai ser difícil, não. Não vai ser nada difícil usar. Fazer isso aqui à mão, não é. Não vai ser nada difícil. Eu, eu, eu. Realmente, eu acho, né. Então. Eu vou fazer. Eu vou pegar minha cadeirinha aqui. Vou colocar aqui. E vou começar a fazer isso aqui. Pera. Turuturum. 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 Caraca. Eu vou começar a guardar essas coisas aqui. Porque, né. Aí eu já vou. Eu vou começar aqui pela linha. E esse pano azul. Pera. Eita, piola. Caraca, boa Caraca, é muito bonito isso aqui Aí, a calça já foi Caraca, depois Aí, a calça já foi a bota, né? Já foi Deixa eu jogar pra lá E vamos continuar costurando aqui Deixa eu pegar o vermelhinho E olha só E olha só, tá alguns pedaços já aqui da roupa Tá ficando tudo pronto Pera, deixa eu colocar aqui Na minha mãozinha Pra eu poder dar um complemento aqui E pronto, olha só Boa, passa a linhazinha aqui E é isso, pronto Agora tá tudo pronto Tudo pronto, tudo pronto Pra guardar isso aqui, né? Como é que eu preciso pra alguma coisa? Aí a gente já vai usando, boa E agora, vamos colocar aqui Deixa eu só guardar minha cadeirinha aqui Vou colocar aqui no lugarzinho, óbvio, né? E agora, vamos vestir Ai, caraca Pera, aí Nossa, eu tinha ficado bugado Agora eu vou usar a minha roupa de super-herói Vamos colocar aqui o capacetezinho Deixa eu ver como ficou É, ficou com o meu topete Mas nada, nada, né? Nada demais Olha só Olha só E, boa É Até que ficou legal Vocês estão assistindo o vídeo Vocês gostaram da armadura? Comentem aí se vocês curtiram, tá? E agora, vamos ver se ela tá resistente Se ela tá legal pra mim Pera aí Uou Caraca Ficou muito top isso aqui Olha só Pera aí, vamos testar Vamos lá, ó Zoom Zoom Yeah Nossa Ficou muito melhor agora com essa roupa Agora eu consigo ser lefto mais flexível Caraca Que da hora Agora a minha nova roupa de super-herói Vou pegar o mesmo Vou pegar o mesmo Agora eu consigo ser